Hoje é dia 16 de junho, aula de redação com o terceiro ano do ensino médio, Escola Isaac Newton, Unidade Vila Matheus. O tema de hoje, o assunto da aula de hoje, será em torno da correção ortográfica, e também de coesão e coerência, de um trecho de uma redação. Nós vamos corrigir uma redação hoje. Isso porque no domingo, na verdade até sábado à noite, eu dei um tempinho aí suave para vocês, nove dias, até sábado à noite, para que vocês fizessem a redação sobre a luta internacional contra o racismo. Do sábado para o domingo, eu vou fazer aquele sorteio que eu falei para vocês, destinar redações de uns alunos para outros, para que vocês corrijam. Aí eu vou dar mais alguns dias, acho que de domingo até quarta-feira, só para você dar uma lida e fazer suas observações. Então vai ser domingo, segunda, terça, quatro dias para você ler a redação que eu vou te enviar, de um colega anônimo, você vai fazer suas observações. Eu espero que você faça uma análise profunda do texto, fica a seu critério, mas ideias que possam servir para todos. Por exemplo, nessa frase, eu faria diferente. Eu escreveria dessa forma. Prof, a Gabi caiu. Caiu? Bom, depois se voltar ela entra aí. Então aí eu vou destinar para vocês, vocês vão ter até quarta-feira. Por isso é muito importante que no sábado, até sábado à noite, se vocês me entregarem antes, melhor ainda, mas até sábado à noite vocês façam essa redação sobre o racismo, porque não vai contar só ponto para essa fase das nossas formativas, quanto para a próxima também. Essa atividade em especial não vai ser possível fazer depois. Então, até sábado à noite, por favor, se organizem. O tema é complexo, mas nós temos, como eu disse na aula passada, bastante coisa para falar sobre o tema. Inclusive porque há dois dias, dois dias ou... Acho que... É. Na noite de anteontem, um homem chamado Richard Brooks, Richard... Richard Brooks, é um nome diferente dele, dormiu na fila do drive-thru do... do Andy. Acho que a gente tem alguns aqui em São Paulo, do Andy. Ele foi para o drive-thru, dormiu, chamaram a polícia, eles abriram a porta do carro e viram lá que estavam com dificuldade para poder acordar o cara, fizeram alguns testes e descobriram que ele estava alcoolizado. Então, algemaram ele, todos os procedimentos, tentaram algemar, ele saiu fugindo, não querendo ser preso. O policial pulou em cima dele, agarrou aquela coisa, ele tirou uma das pistolas de choque do policial e atirou contra o policial, choque, né, mas só para imobilizar, ele saiu correndo. O outro policial deu dois tiros nas costas do Richard Brooks enquanto ele corria. Obviamente, o Richard Brooks morreu assim que chegou ao hospital. Bom, isso porque... não só ele evitou, tentou evitar a prisão, mas usou uma arma de choque. Mas mesmo assim, esse não é o procedimento padrão lá da polícia. Você não pode... Você não quer ser preso, então você morrerá. Não é assim que funciona. Você me imobilizou, então você também morrerá. Bom, isso aconteceu em Atlanta, e a comissária de polícia, responsável pela polícia, renunciou. Ela ficou tão preocupada com a repercussão do que aconteceu, dos policiais que estavam sob a supervisão dela, que a comissária de polícia renunciou ao cargo e mudou de estado, para vocês terem uma ideia. e... Bom, a prefeita, se pronunciou, o governador, menos o presidente, porque o presidente está evitando falar sobre o tema. Enfim, então tem conteúdo para poder falar sobre a luta internacional contra o racismo, que inclusive gerou protesto aqui no Brasil também. então até sábado à noite faço essa redação, no domingo vai começar a fase de correção das redações anônimas, tá? Falando em correção, hoje nós vamos fazer a correção dessa redação que está aí na frente de vocês, essa redação real, verídica, não foi inventada, muito bom, o Vitor aponta um tema interessante. Será que foi um crime de ódio racial? Na verdade, eles foram imprudentes porque eles revidaram numa questão que não precisavam, eles usaram um excesso de força física e tanto que matou o camarada, né? Mas a questão é ele foi morto por causa da cor dele, isso motivou os policiares a darem dois tiros nas costas do Richard Brooks e matarem o cara? Tem que analisar isso também, fica a seu critério quando você estiver dissertando, tá? Bom, pessoal, eu tenho aqui na minha frente, na frente de vocês, vocês estão vendo aí a minha tela, uma redação e eu gostaria de corrigi-la com vocês. Vamos fazer... Eu apertei aqui para desligar sem querer. Bom, essa redação aí, eu quero a opinião de vocês. Eu primeiro vou ver, depois nós vamos destacar os erros, tá? Desde os primórdios da humanidade, se sabe que mente sã é incorpução. O esporte é positivo para as crianças. Quando elas praticam esporte, aí precisam treinar, aí ficam longe das drogas, aí retomam hábitos saudáveis. O esporte estimula a inteligência, o esporte ajuda no emocional, porque é para enfrentar derrota, tipo assim, lidar com tudo. Então, quando está num time, tem que cooperar, tem que ser equipe, aceitar os outros, etc. O Brasil, como em todas as outras coisas, está mal nisso. Tem escolas, mas sem quadra, sem campo, sem nada. No Nordeste, é pior ainda. Aí o que vai ser a aula de educação física? O professor está lá, mas a aula é na sala de aula, tipo como se fosse português ou matemática, só que é educação física. Aí vai estar ensinando o quê? Só falando de regras do futebol. Bom, temos aí um modelo de redação, né? Bem que vocês estão bem mais avançados, viu? Na verdade, isso daí é um texto publicado no Facebook, né? Desculpa, não consegui entender. Na verdade, isso daí é um texto publicado no Facebook, né? É. Não, mas é um trecho de uma redação mesmo, né? Não que esteja correto, não que a gente considere um texto dissertativo argumentativo, mas quando foi solicitada a redação, o sujeito escreveu isso aí. Bom, vamos fazer algumas observações? Primeiro, Gabi, está fora da norma culta, não é? É. Está fora da norma culta. Como que a gente pode perceber isso? falta de coesão e coerência, o Lucas diz. Falta de coesão é em alguns... É, ó... Tem alguns trechos mesmo que não tem conectivo dentro das frases. Como o Pedro também diz, coerência, não segue uma linha de raciocínio, é informal. Beleza. Eu quero ouvir aí as outras... as outras opiniões de vocês. vamos começar pelo seguinte. Pelo mais fácil. Vamos observar a linguagem. Tá? Quais palavras ele utilizou que não poderia ter utilizado nesses dois parágrafos? Vamos lá. Primeiro, vamos nos concentrar em vocabulário e em pontuação. O que ele utilizou que não poderia? Tipo assim. tá? Aí. Muito bem. Tá lá. Tipo. Pelo menos o o que ele escreveu certinho. Muita gente não escreve isso aqui. O que? Quando a pergunta ele tem acento circunflexo. num... num... num time... também... é... pontuação. Onde é que ele errou aqui em pontuação? Vamos ver? Primeiro, olha. Olha a quantidade de exclamações que ele utilizou. tá vendo? É... É... É pra... também, né? Deixa eu ver. Onde que... É pra enfrentar derrota. Tá num time. Então, quando tá num time, tem que cooperar. Tem que ser equipe e aceitar os outros. É... O esporte ajuda no emocional porque é pra enfrentar derrota? Tipo assim, lidar com tudo. Essa frase falta além de coerência, coesão. O senhor acha que é informalidade também quando ele coloca tipo o professor tá lá mas não é sala de aula tipo como se fosse português ou matemática. Exatamente. Muito bem. É... Outra coisa, ele faz uma citação aqui em cima. Pior ainda... É uma força de expressão, né? aqui em cima. Mente sã em corpo sã. O que vocês veem aí? Vamos lá, gente. Participação. Mente sã em corpo sã. É, tá certo aqui. Bom, vamos fazer uma observação. Bom, primeiro, essa redação tem um grande problema logo na primeira linha que é o uso de clichês. Nós devemos evitar clichês nas redações. Lembra que eu falei pra vocês? muitas pessoas muitas vezes utilizam a expressão atualmente pra começar a introdução. Nós devemos evitar clichês. Algo qualquer um não escreveria. Tanto é que o propósito da redação da FUVEST é um pouco diferente da redação do Enem. A originalidade na redação da FUVEST tem uma nota superior. Então, quanto mais originais forem as suas ideias maior é a nota que você pode tirar. Desde os primórdios da humanidade. Essa expressão é considerada um chavão um clichê. Se nós dissermos assim hoje em dia desde os primórdios da humanidade atualmente muito se fala são expressões que milhares se não milhões de pessoas que vão fazer a redação vão utilizar. Outra coisa é o uso de um ditado popular mente sã em corrupção. Também seria considerado um clichê. Se nós estamos falando por exemplo de saúde mental e um texto motivador relaciona a saúde mental com o cuidado do corpo também o potencial de candidatos a quantidade de candidatos que vai usar esse ditado vai ser muito maior. Então imagine o corretor ele recebe lá centenas de redações dessas centenas de redações numa grande porcentagem ele vai ver um tema relacionado à saúde mental os textos motivadores relacionar a saúde mental à saúde do corpo em si à saúde física e muitos candidatos vão utilizar mente sã em corrupção então é um clichê querendo ou não quanto mais originais forem as suas citações também melhor outro ponto que nós podemos abordar é que falta coesão a ausência de conectivo nós já falamos sobre isso coesão é a ligação que existe entre as expressões entre as ideias com conectivos pronomes relativos pontuação enfim entre uma frase e outra vocês podem perceber que não há uma uma ligação entre as ideias o chamado encadeamento quando existe uma cadeia de ideias entre uma frase e outra o esporte ajuda no emocional porque é para enfrentar derrota tipo assim lidar com tudo não tem pontuação nessa frase além de não haver pontuação faltam conectivos além disso na próxima frase então quando está num time tem que cooperar tem que ser equipe aceitar os outros o esporte ajuda no emocional porque tem que enfrentar a derrota vamos supor então quando está num time tem que cooperar enfrentar a derrota aceitação da derrota ele relacionou com cooperar trabalho em equipe então perceba entre uma frase e outra não existe um cadeamento de ideias não existe uma ligação conexão entre as ideias isso é falta de coerência quando eu mostrei para vocês aquele texto lembra João vai à padaria a padaria é feita de tijolos os tijolos são muito caros os mísseis também são caros os mísseis são lançados ao espaço entendeu assim o espaço é curvo a teoria da relatividade e vai embora então assim não existe uma conexão entre as ideias falta de conexão entre as ideias na linha de raciocínio é incoerência outra coisa que nós podemos abordar é que existem repetições de palavras vocês perceberam não há problema se você repetir algumas expressões durante o texto mas quando você repete na mesma frase ou próxima a ela então existe um problema por exemplo aqui é aí o que vai ser a aula de educação física o professor está lá mas a aula é na sala de aula então assim vocês viram quantas vezes nós repetimos aula de educação física o professor está lá mas a aula é na sala de aula então houve a repetição três vezes do mesmo termo em um curto espaço de tempo quando vocês fizeram aquela redação sobre impactos da política externa inclusive estou aberto a receber aí quem ainda fez valendo metade muita gente repetiu inúmeras vezes a expressão política externa política externa política externa política externa todos os parágrafos repetiam como um mantra a mesma expressão política externa isso não aconteceu em poucas redações não foi uma quantidade considerável e aí eu enviei para alguns olha sabe o que você poderia ter feito substituído política externa por política internacional relação internacional relações diplomáticas diplomacia internacional brasileira algo assim nesse tipo buscar sei lá termos que trouxessem ideias parecidas mas muitos repetiram a mesma coisa política externa política externa política externa política externa repetição de palavras tem um desconto de nota entender outra coisa eu já sinalizei para vocês uma vez vou mostrar aqui essa última frase aí vai estar ensinando o que só falando de regras de futebol aí vai estar ensinando o que só falando de regras do futebol nessas duas frases nós estamos usando o gerundismo e existe um vício de linguagem que se chama gerundismo é um vício de linguagem como outros aí também existe o prolixismo quando você utiliza uma linguagem culta ao extremo que você acaba utilizando palavras fora de contexto porque você não sabe o real significado delas e torna o texto tão difícil que é quase incompreensível compreender as ideias eu cheguei a comentar com vocês que houve um rapaz que escreveu assim na redação é preciso escalafuxar e existe essa palavra é preciso escalafuxar as ideias encontradas nos grandes livros da história a fim de depreender e aí ele foi seguindo essa linha de raciocínio que o exagero também na linguagem culta também é um vício de linguagem chamado de prolixismo gerundismo é um vício de linguagem quando nós utilizamos gerúndio na verdade o gerúndio nem deveria ser utilizado dentro da redação mas se você utilizou uma vez ok agora ele utilizou duas vezes seguidas é desnecessário por exemplo ao invés de aí vai estar ensinando o que ele poderia ter colocado vai ensinar o que só falar de regras do futebol então ao invés do gerúndio poderíamos deixar no infinitivo é é vamos lá outra coisa deixa eu ver outra coisa aqui essa frase tem escolas mas sem quadra sem campo sem nada nessa frase primeiro que faltam conectivos adequados tem escolas mas sem quadra sem campo sem nada então primeiro exageros nós devemos evitar primeiro que ele diz que tem escolas que não tem nem quadra nem campo em outras palavras ele diz que não tem nada mas como assim não tem nada não tem nada de nenhum livro não tem enfim é é muito abrangente e ao mesmo tempo não abrange nada então assim devemos evitar quando você está escrevendo a redação colocar assim sempre nunca jamais todos sabem é do conhecimento de todos essas coisas nós devemos evitar nós não podemos generalizar nós devemos ser específicos diretos e imaginar que o seu leitor não sabe absolutamente nada sobre o tema não podemos generalizar então por exemplo se você escreve na sua redação nenhum político presta você generalizou bastante se nenhum político prestasse nosso país já tinha ido por buraco há muito tempo é então devemos evitar primeiro abranger demais com expressões como as escolas estão sem nada e ao mesmo tempo ser vago ser chamado de hiponímia quando nós apresentamos alguns termos e somos vagos sobre isso então se eu falo as escolas tem escolas mas sem quadra sem campo então não foi específico uma forma legal de a gente ilustrar isso seria as escolas não oferecem espaços adequados para as práticas de esporte ou para a prática de esporte aí tudo bem mas assim nessa frase em específico de tem escolas até sem nada ele tentou especificar mas foi vago ao mesmo tempo que ele usa um termo que generaliza uma característica negativa dizer que a escola está sem nada você generaliza porque ela está sem nada como assim sem professores sem livros sem materiais sem locais para a prática de esporte sem lousa sem gi sem coordenação sem uma direção sem sala de informática então primeiro que generaliza negativamente segundo que é vago como assim sem nada então esse é um problema dessa relação também então ser específico é importante bom é isso essa daqui foi algumas algumas observações sobre o tema que vocês também já fizeram então eu não vou entrar no mérito do que vocês já falaram mas por alto a gente não usa palavras informais como utilizamos em um diálogo como utilizamos em uma mensagem de texto no whatsapp no facebook a gente não diz aí tipo tipo assim tá lá tá num então assim só faltou ele abreviar por quê colocar pq faltou isso tipo assim então evitem outra coisa que é importante evitar numa redação até mesmo as interjeições olha só as interjeições interjeição é uma classe gramatical em morfologia nós estudamos o verbo o adjetivo o adverbo o substantivo enfim são dez classes gramaticais uma delas são as interjeições né oba a que entendeu então essas expressões que usamos para expressar sentimentos ideias favor assombro surpresa nós utilizamos em narrativas não usamos interjeições numa frase dissertativa até mesmo quer ver eu vou mostrar um negócio pra vocês tem uma frase de uma cantora brasileira que eu gosto bastante é uma música dela bem curtinha tem uma linguagem culta na verdade é mais que isso ela usa um simbolismo dentro da frase nós não poderíamos escrever como nesse caso olha só como é que é a música dela a a E aí Então essa... Olha só. Levantar em sua bandeira de tão simples tecelagem em lã de indústria brasileira. O herói, o marginal, o poeta tropical. Dera eu, um pobre peão, fazer parte da nossa. Acho que vocês nunca ouviram falar dessa música, né? Mas é de alguém... É de uma cantora até relativamente jovem. Ela começou a carreira dela... Eu devia ter uns 13, 14 anos. Comecei a acompanhá-la logo no início. Ela tinha uns 16, 17. Ela deve ser uns 3, 4 anos mais velha que eu. E eu sou bem novinho. Então, ela não é velha. Mas eu acho que é assim. A. Então, esse A, considerado uma interjeição, nós separamos, né? Até quando você diz assim. Ata. A. Ah, dera eu, um pobre peão, fazer parte da nação. Nessa frase, eu uso uma interjeição aqui também. Eu não posso usar interjeições. Nem nesses tipos, assim. Quando a frase segue um contexto... Tem uma linguagem culta, tem um simbolismo, uma significação. A não ser que eu faça a citação, né? Mas, eu não poderia escrever dessa forma. Ah, dera nós, brasileiros. Não, não posso falar assim. Ah, dera os brasileiros. Suponhamos que eu queira escrever uma frase assim, no meio da minha redação. Ah, dera os brasileiros pudessem compreender o poder do voto. Então, é um tipo de frase que eu não posso. Interjeições. Não posso mesmo. Bom, então existem muitas coisas que nós podemos observar aqui. Espero que, nesse fim de semana, vocês possam usar as ideias de vocês para ajudar os colegas a fazerem suas observações. Vou dar um prazo até quarta-feira que vem. Aí, eu recolho, vou dar um feedback para cada um. As observações do aluno anônimo e as minhas observações. Você vai ter dois pontos de vista aí sobre a sua dissertação. É muito importante que todos façam. Pessoal, mas eu não quero que ninguém faça observações sobre a minha redação. Ah, mas tudo bem. Mas não vai ser ninguém. Um anônimo? Não é alguém específico. Então, se vocês precisarem de alguma ajuda, entrem em contato comigo. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar depois para vocês tanto o texto quanto essa videoaula. Videoaula não, aula ao vivo. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a participação de vocês hoje. Vamos à chamada. Eu tinha outra coisa para falar com vocês, mas o tempo não está a nosso favor. Isso porque eu perdi uns seis minutos da minha aula hoje, aguardando a chegada de vocês. Prefiro nem comentar, mas gente. Vamos ao número um. Abner, está presente? Abner. Presente. Número 2, Alan. Aqui. Número 3, Annelise. Número 4, Antony. Presente. Número 5, Beatriz Pizzanelli. Número 6, Beatriz Ferreira. Está aí, né? Número 7, Emily. Número 8, Fabiane. Presente. Número 9, Fernanda. Número 10, Gabriel Viana. Número 11, Gabriel Félix. Número 12, Gabriela Galha. Número 11, Gabriela Falso. Presente. Número 14, Giovanna Moretti. Número 15, Isabela. Presente. Número 16, Júlia. Júlia Campos. Está aí. Número 17, Júlia de Moura. Presente. Número 18, Lucas. Presente. Número 19, Manuela. Número 20, Marta. Número 22, Milena. Número 23, Pedro. Presente. Número 24, Pedro Henrique. Presente. Número 25, Rafael. Presente. Número 26, Ricardo. Número 27, Ritor. Presente. Presente. 28, Vinícius. 29, Yasmin. Eu. Muito obrigado pela participação de vocês hoje, pessoal. Estão liberados. Fiquem com Deus. Abraço, saudades. Tchau, Pro. Tchau, fica com Deus. Tchau.